E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo dessa vez aí, mano, tô trazendo mais um vídeo aí pesado pra vocês aí Eu falei pra vocês que todo dia eu ia postar um vídeo, tentar postar um vídeo aí, demorou? Então a gente tá trazendo uns vídeos pesados aí, e dessa vez a gente vai polir o carro aqui, mano, a gente vai polir também com uma cera aqui, ó Uma cera aqui, vamos deixar o Voyage espelhado, tio Achei uma cera ali que tava ali no fundo, ali nas bagunças, tá ligado? Falei, não, mano, é agora mesmo que eu vou passar a cera no carro e já vou gravar pra galera aí, demorou? Então galera, lembrando, vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra geral aí E é nóis, mano, vamos passar a cera no carro e deixar brilhando o Voyageira, tio O Voyageira tá aqui, velho, símbolo branco, tá ligado? E vamos passar aí, velho, essa cera aqui no carro vai ficar chave, mano, vai ficar chave E é isso aí, mano, vamos acompanhar no vídeo aí, vamos se inscrever no canal e é nóis E galera, tamo aqui com a cera, velho, tá ligado? Tamo aqui com a cera A gente vai passar no Voyageira aí, vamos ver como vai ficar, né? Voyageira também sujão, velho Mas é desse jeito aí, vamos acompanhar no vídeo aí, demorou? Tamo aqui com a cera, já tem um paninho aqui dentro aqui, tá ligado? Não tem muita massa não Mas a gente vai fazer o que pode aqui Só tem o restinho aqui que a gente achou, tá ligado? Mas é desse jeito Já vamos passar aqui na lateralzinha aqui, velho Só pra ver como vai ficar, tá ligado? Tá ligado Tchau 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 Mano, olha isso, velho Como que ficou Muito top Curti, agora tá brilhando a Voyageira Tá ligado? Desse jeito, mano, olha aí reflexo, velho Que chave Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E é nóis, mano Tchau